Apple perdendo mercado, Twitter desvalorizado, Anateo contra golpes por SMS e novidades da CES e da Samsung. Este é o resumo da semana, então se liga! A Apple perdeu mercado na categoria de celulares considerados premium em 2023. A gigante de Cupertino continua líder, mas perdeu cerca de 4 pontos percentuais com o crescimento das rivais Samsung, Huawei e Xiaomi. E falando em perdas, o X enfrenta a maior queda de valor de mercado desde que Elon Musk comprou a plataforma. E estima-se que o ex-Twitter agora vale a menos 70% do valor que foi adquirido. Agora em janeiro, Anateo prevê ações contra fraudes por SMS. Então se você está recebendo mensagem dizendo para resgatar pontos que nem sabia que tinha, deixe isso para lá que é gol. E o ano já começou animado. Semana que vem o Tecnoblog estará na CES 2024. E logo em seguida a gente vai marcar presença no Galaxy Unpacked da Samsung para o lançamento do S24 dia 17. Não esquece de estar ligado no site e nas redes sociais para acompanhar todas as novidades. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!